Fala aí galera, tudo bem? Daily vlog do dia das rachos, pessoal Por quê? Porque o dia de hoje foi atípico Foi uma loucura, gente, homens Pois é, até o momento eu vi aqui sete vídeos E cara, é pouco, não é muito, não é tanto vídeo assim Mas foi o que deu pra gravar Porque o servidor tá uma bosta Eu estou aqui agora tentando gravar com a galera Como vocês podem ver aqui atrás Ah, às vezes todo mundo tá me perguntando o que é esse negócio rosa Isso aqui é um dinossauro, galera, que minha namorada me deu, velho É foda, quando a gente namora a gente faz essas bichices, né, moleque Mas enfim Foi foda hoje gravar o GTA E bem foda E não deu pra gravar tudo, nem de perto Ah, vocês devem estar falando Por que que tá acontecendo aquilo ali atrás, né Você ligou o Heisenberg ali, ó Eu fiz o Heisenberg Porque o Coelho pediu pra gente vestir personagens do Breaking Bad, né Que moleque estão ali na conf E qual que é a parada? Eu tô deixando o controle Olha a gatinagem aqui, né Tô deixando desse jeito Porque, caralho, a gente já tá uma hora tentando fazer o terror conectar, mano E o terror não conecta Ele não consegue conectar As rachas, mano, bugou tudo É muito louco O DLC tá muito animal Muita coisa da hora pra fazer Muito carro, muita roupa, muita máscara Mas Não funciona O servidor não entra, mano Olha o meu estado Eu tô destruído Eu e o Drizzy tamo gravando aqui, mano Desde as sete da manhã Fora que eu, particularmente, fui dormir às quatro e meia Eu fui dormir às quatro e meia Acordei às oito O Drizzy acordou às sete Mas ele foi dormir umas duas, três Então, mano, a gente tá destruído Aí agora eu vou fazer janta, né Minha mãe ainda tá viajando E aí eu fui O Gabriel tava com fome também Se fosse só eu, eu ia comer qualquer merda Mas como ele também tá com fome Ali, ó Não vai, que Deus Ele não conseguiu jogar rachas também Enfim Tá jogando Dragon Ball Como eu... Ele tá com fome Se fosse só eu com fome Tipo assim, foda-se, tá ligado Eu faço qualquer merda aqui e como Mas ele tá com fome Aí é da hora fazer um negócio melhor, né Mais saudável e tal Porra Aí como eu quero fazer um negócio saudável pra ele Aí eu tô fazendo miojo Ó, dica de como se faz miojo, né Primeiro de tudo, você deixa a água ferver E aí depois você joga o miojo ali E espera É isso, né Eu achei ainda não ferver o suficiente não Mas eu vou colocar Ele gosta do miojo mais sequinho E eu gosto do miojo também mais sequinho Na verdade, tem uma receita muito louca Se você conseguir tirar toda a água do miojo E jogar requeijão com ele bem seco Assim, dá aquele Mano, o bagulho fica azica, moleque Cês não tão ligado Mas enfim Então o dia foi isso Foi essa confusão insana pra gravar o GTA Porque tá muito ruim o servidor A gente vai insistir mais amanhã Mas eu acho que Eu espero honestamente Que o canal volte ao normal amanhã Com os vídeos mais editados Menes E porra, e humor Porque é uma parada que eu tô me dedicando E que eu tô gostando muito Mas hoje a pegada é informativa Eu acho que foi muito bom Porque Que eu vi Muitas pessoas não conseguiram gravar Muitos youtubers de GTA não conseguiram gravar Quem gravou mesmo Foi eu, o Drizzy Os mitos, né O Sam, o Marques e tal E eu vi acho que o Dave gravando também Bastante O Dave de antes gravou bastante coisa Mas Mas foi só assim Foi bem difícil O Lipão também gravou, né Com a gente e os rachos e tal Mas tá bem difícil de gravar E eu acho que deu pra dar uma Deu pra cobrir legal O Drizzy, por exemplo Gravou o Hydra O Dave gravou jogatina Com a galera dele lá Os rachos Eu gravei Carros Gravei máscaras Então assim Cobertura foi bem bacana Mas eu honestamente Eu quero voltar Pra pegada do humor Tô bem cansado Foi um dia bem exaustivo Ainda não acabou Daqui a pouco vai ter a live Que se tudo der certo Vai ser um sucesso E... E cara Mas Esse vídeo aqui sai depois da live Então vocês já devem ter assistido a live Se você não viu A live tá gravada no meu canal Do Drizzy, Marques Enfim Quem participar da live Aqui é certeza Porque eu sei que eu vou participar Mas foi foda Minha mãe tá chegando Olha a louça que eu lavei Viado Se liga Se liga aqui ó Olha quanto copo malandro Olha quanto prato Se liga mano Lavei o bagulho todo tio Mentira Minha irmã lavou uns pratos Mas foram poucos Eu lavei todo o resto Isso aí Ferveu a água Vou colocar o miojo pra cozinhar Vou comer E é nóis Fui Voltamos pessoal Mais um corte rápido aí Que pra vocês passou um segundo Pra mim passaram-se três horas Bom galera É o seguinte Depois de um dia muito trabalhoso Muito gravoso Muito Zika Foi foda Hoje foi foda Foi legal Eu gostei Infelizmente Não consigo mais acessar O Drizzy não conseguiu Agora a noite a gente conseguiu mais um pouquinho Mas eu não consegui iniciar as heists Só conseguia ficar no free run E não salvava as informações Ficava aquele alerta no canto da tela Então assim Não tá 100% Não tá estável pra gravar Eu não sei nem como é que vai ser a gravação de GTA Amanhã As nossas corridas Coisas do tipo E mais coisas do Reich Que tem pra cobrir Então assim A gente não vai se afobar A gente não vai se apressar Eu tô muito cansado Eu vou dormir Eu vou descansar Eu praticamente virei o dia inteiro O Drizzy praticamente virou também A gente não chegou a virar necessariamente Mas praticamente Dia inteiro Na mesma posição Com a mesma roupa Comendo de qualquer jeito Então assim Destruiu Destruiu Bastante a gente aí Do Essa trabalheira Foi foda Mas tudo bem Tá tudo bem Agora E Deu pra fazer Acho que sete Oito vídeos Acho que foram sete Esse aqui é o oitavo E Cara Vai continuar A gente vai continuar Cobrindo as heists Não vai ser mais o foco no canal Não vai ter mais nenhum dia Que nem hoje Pelo menos não tão cedo Até porque eu acho que a maior parte Das coisas superficiais Que a gente precisava cobrir Cobrimos Tá O que falta agora É realmente fazer as reis A gente vai fazendo com calma Um episódio por dia Melhor editado Mene Zoeira Galera sempre Full time ali Galera toda presente Porque o bagulho É mais complexo Do que fazer Do jeito que a gente fez hoje Hoje como foi o lançamento Muita gente curiosa Muita gente sem conseguir logar Era nossa obrigação Trazer o máximo de informação Possível pra vocês Mas eu acho que por hoje Chega A cobertura dos canais Que fizeram já foi suficiente A partir de amanhã Mais canais vão continuar A cobertura Então No geral Fluiu muito bem No geral Foi muito bom Tá Ponto negativo Obviamente que é a conexão A Rockstar não aguenta Quando muitas pessoas Querem jogar É óbvio E nenhum servidor Aguentaria E ainda mais depois De passar por uma atualização Você atualiza um jogo Você coloca mod nele Você coloca Mano Infinitas pessoas pra jogar O log vai entrando Em colapso É bug atrás de bug As coisas que as pessoas fazem Tem uma reação no servidor Então assim Vira Um verdadeiro caos Então eu até entendo Do lado da Rockstar Nesse ponto também É frustrante É frustrante Mas É a fase inicial É sempre assim Sempre que tem DLC Muito grande A gente sabe Que é assim Certo Mas Foi muito bacana Eu espero que vocês tenham Gostado Amanhã o canal Volta ao normal Eu hoje Eu vou descansar E é sobre a live Qual que foi a parada Da live Não fazia sentido A gente fazer uma live Sobre as Heists Sem as Heists Certo Então amanhã Eu não sei ainda Se amanhã Não vou dar data Pra não dar merda Porque pode ser Legal realmente Então eu queria agradecer Então eu queria agradecer O apoio de vocês Tivemos um feedback incrível Eu estou muito ansioso Para chegar aos analytics De hoje Porque eu realmente Acho que a gente bateu Mais um recorde No canal Espero eu E é isso aí Molecada Espero que tenham gostado Se vocês acharam Que faltou alguma coisa Nas redes Deixem nos comentários A cobertura continua Mais espaçada Mais editada Menos vídeos por dia Mais humanizada Certo Mas foi um dia Muito legal realmente Então muito obrigado Pelo apoio de vocês Que acompanharam E é isso aí Tamo junto Molecada Um abraço do Patofi Canal do Drizzy Tá aí na descrição Canal do Sam Canal do Max Canal do Gero Canal do Coelho Que também gravou uma zoeira Hoje Tentou gravar Heist A gente não conseguiu gravar Heist Mas gravou uma zoeira Enfim O canal de toda essa galera Insana Que eu trabalhei hoje Vai estar aí Na descrição Muito obrigado a todos vocês Por todo o apoio Por todas as dicas Por todos os comentários Os likes e as views Um abraço do Patofi Até a próxima E... Continência aqui ó Tô esperando Você tá ligado Que eu tô esperando Ainda mais no vlog O vlog assim Que é um baguletão Tete-tete Brother to brother Aqui ó Mãozinha E Valeu